Olá queridos, esse é sempre um momento muito especial, o momento de estar com vocês aqui no Cabeça Pra Cima, podendo participar como se estivesse na sua casa conversando sobre temas relevantes que podem fazer diferença sim no nosso dia a dia, nos ajudam a transformar nossa mente, nos ajudam a pensar, nos ajudam a refletir e fazer diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua presença conosco, não apenas no Cabeça Pra Cima, mas ao longo de toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Sabe a coisa que mais nos dá alegria? É quando a gente recebe a sua mensagem, dando feedback, falando da nossa programação, mas especialmente dizendo que você tem sido abençoado com aquilo que fazemos aqui na Rede Boas Novas. Essa é a nossa missão e não tem nada mais gostoso do que cumprir a nossa missão. Nós nos sentimos honrados em relação a você e nos sentimos gratos a Deus por estar nos dando a oportunidade de servi-los através desse ministério, de levar Jesus, de transmitir Jesus através da televisão e da rádio no nosso país e também para todo mundo. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. No programa de hoje a gente vai falar de um tema que o adjetivo que eu vou colocar para ele é precioso. Sabiam que pesquisas revelam que, especialmente aqui no Brasil, os abrigos que deveriam ser lugares de acolhimento e proteção, na verdade, eles são verdadeiros cenários de até tortura para crianças, jovens e idosos. Por que isso acontece? Por que nós não temos abrigos dignos de cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos idosos? O Cabeça para Cima de hoje se propõe a falar sobre esse tema e promover reflexão. É o nosso tema de hoje, abrigos. Começamos com o nosso informativo. A crise nas contas do governo do Rio está prejudicando o atendimento em abrigos e associações que dão assistência a pessoas com deficiências, idosos e crianças. Mais de 100 instituições ficaram sem dinheiro e suspenderam os serviços. No edital de convocação do Estado do Rio tinha a previsão de verba de 88 milhões de reais, mas vários contratos foram cancelados. Cerca de 6 mil pessoas são moradores de rua na cidade. Segundo um levantamento realizado pela Prefeitura do Rio, em parceria com o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, os principais motivos que levam as pessoas às ruas são as drogas, problemas de convivência com a família e o desemprego. Entre a população de Rua do Rio, 81% são homens, com idade entre 25 e 59 anos, que concluíram o ensino fundamental. O levantamento mostra ainda que 64% sequer tem carteira de identidade. Um dos problemas identificados pela Defensoria Pública do Estado do Rio foi o número elevado de pacientes com comprometimento mental, sem que na maioria dos abrigos houvesse uma estrutura para o tratamento e acompanhamento dos doentes. O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos manteve contato com autoridades e solicitou a ampliação da rede de atenção em saúde mental voltada para a população em situação de rua. Pois é, né? Você vê aí o nosso informativo, ele nos dá uma dimensão, inclusive, da necessidade e da importância de abrigos dignos, capazes de acolher e proteger tantas pessoas. Mas a gente vê que a nossa realidade é bastante diferente. É impressionante, porque o que a gente tem como informação é que a grande maioria dos abrigos, eles sequer cumprem a legislação de abrigamento, cumprem as normas que são definidas por lei para que se tenha proteção e cuidado com as pessoas. Queremos falar, sim, sobre abrigos. Queremos entender um pouco mais das dificuldades e o que está acontecendo no nosso país e particularmente aqui no Rio de Janeiro. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Márcio Pacheco. Ele, que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência na Alerje, é também conselheiro oficial do prefeito Marcelo Crivella. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É uma alegria muito grande poder participar de um programa que tem a função de esclarecer e trazer boa nova para o coração das pessoas. É uma alegria. É isso aí mesmo. Muitíssimo obrigada por dedicar tempo para a gente poder falar sobre um tema tão importante e faz diferença na vida de tantas pessoas. Sem dúvida nenhuma. De verdade. Mas está também conosco o Zenóbio Fonseca. Zenóbio, ele é professor universitário, também consultor jurídico. Tenho a honra de recebê-lo aqui, Zenóbio. Um prazer sempre ter você na Boas Novas. Celeste, meu enorme prazer estar aqui com esse público, com essa audiência tão maravilhosa da TV Boas Novas, na companhia do Márcio Pacheco, que é um grande lutador desse tema. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo hoje em casa vai ver a realidade do Brasil, a realidade do Rio de Janeiro. Nós temos que tomar conta dos nossos idosos, das nossas crianças vulneráveis. E esse programa vai esclarecer um pouquinho e mostrar a importância da sociedade para poder se envolver com esse tema, que é muito importante. Verdade, né? Porque a gente fala nisso. Os abrigos, eles deveriam dar proteção, acolhimento, trazer essas pessoas, né? Para uma vida digna. E, na verdade, muitas vezes, eles acabam sendo locais de violência, locais onde as pessoas, em vez de melhorarem, elas vão se tornar piores. Especialmente, quando a gente está falando de jovens e crianças, adolescentes, jovens, etc., né? E os idosos que são largados já como pessoas que se tornam inúteis e se tornam um peso para a sociedade, né? Pessoas que fizeram tanta diferença e, de repente, se tornam um peso para a sociedade. Você, Márcio, defende essa bandeira, é envolvido com esse assunto, né? Isso é, assim, algo especial em termos de missão de vida para você. Fala um pouquinho disso para a gente. Na verdade, eu tenho uma vida particular voltada para um trabalho missionário há 25 anos. E eu sou... Hoje eu sou deputado, estou no meu segundo mandato, fui vereador duas vezes. Então, eu tenho uma vida parlamentar de quatro mandatos. Mas a minha vida particular se dedicou a uma vida missionária que atende essa realidade já há muitos anos. Quando se trata do vulnerável, nós estamos falando de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência idosa que foram abandonados por sua família e foram abandonados pela sociedade. E hoje estão passando uma realidade de abandono também pelo Estado. Se a gente analisar a lei de, principalmente, essa normatização da rede SUA, do Sistema Único de Assistência e o Sistema Único de Saúde, há uma política de desabrigamento implantada no Brasil. Porque, na verdade, há muitos anos atrás, nós tínhamos os manicômios, os asilos, onde as pessoas ficavam confinadas. E há históricos de muitos maus tratos nesses antigos abrigos de muitos anos atrás, onde não havia nem sequer fiscalização. Verdade. No avanço da legislação, a política avançou para dizer o seguinte, olha, a gente tem que começar a tirar as pessoas dos asilos, dos manicômios, e tentar fazer reinserção social desse indivíduo na sociedade e nos seus familiares. Bom, essa política no papel, ela funciona. Mas, em alguns casos, ela não dá certo, porque a família não quer mais receber. Já abriu mão, né? Ela já abriu mão. Já abriu mão há bastante tempo. Por exemplo, há casos de idosos que foram encontrados na lata do lixo, quando ainda crianças, e estão no abrigo até hoje. Há casos de idosos, idosos com 80 anos, foram encontrados no trilho do trem, abandonados. Enfim, nesses casos específicos, o abrigo, ele é a única saída. Então, não é que a gente queira voltar para o sistema do manicômio de muitos anos atrás. Mas é que, nesse caso, o abrigo passa a ser o lar daquele indivíduo. Porque aquele indivíduo não tem certidão de nascimento, aquele indivíduo não é nada. A não ser que o próprio abrigo dê a ele vínculo. Aí você imagina, um abrigo que o poder público tem obrigação de dar para aquela criança que foi abandonada, que hoje é aquele idoso, e ele está sendo maltratado lá também. Eu vi uma matéria, vi uma reportagem outro dia, de uma questão de total falência de um abrigo aqui no Rio de Janeiro. E era um abrigo de idosos, para idosos. E tinha uma moça que ela estava falando, porque a mãe dela estava no abrigo, não era nem uma situação de abandono, era de incapacidade mesmo dela de ter a mãe fora do abrigo. Mas esse abrigo estava sendo desmobilizado, não tinha mais comida, não tinha nada. E ela dizia o seguinte, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho como. Ou eu trabalho, ou eu cuido da minha mãe. E é uma situação que a gente via naquela matéria, mas que retrata uma realidade forte. A gente tem a informação de que no Brasil como um todo, mas particularmente aqui no Rio de Janeiro. Zinob, você é um jurista. Você lida aí nessa área da lei, essa coisa toda. E eu tenho me perguntado muito, onde estão os órgãos controladores? Porque a gente tem falado muito dos órgãos gestores, né? Sim. Governo, prefeitura, etc. Mas onde estão os órgãos controladores que não acompanham e deixam todas essas instituições chegarem no estado de falência, de tamanho absurdo que a gente tem chegado atualmente? Então, Celeste, isso é uma crítica importante que você faz, que os tribunais de contas, que teriam basicamente a função, no caso da União, controlar a questão dos abrigos federais para repassos de verba e também o Tribunal de Contas do Estado deveria fazer esse controle, esse acompanhamento da execução orçamentária, do seu ponto de vista do repasso de dinheiro para todas as instituições, mas em especial a questão hoje da assistência social. Então, nós vemos no Rio de Janeiro uma falência quase que desse controle da execução do órgão, porque nós vemos uma crise financeira no Rio de Janeiro. Vamos pegar o Rio de Janeiro, que isso se radia para o Brasil. Nós temos visto no Nordeste, temos visto no Rio Grande do Sul, o estado é em penúria. Vemos não só a questão dos abrigos, você vê a questão da penitenciária. Isso vai se radiando com política pública. Os órgãos de controle, nós temos que haver uma reformulação, uma mudança de mentalidade de controle. Por quê? Não se pode deixar no Rio de Janeiro, por exemplo, 12 meses de falta de repasse de recursos para um sistema da FIA, para a questão dos abrigos aqui no Rio de Janeiro. Aí você pega um local que não é abrigo. Abrigo é o quê? É aquele local que a pessoa está abrigada. É o último, como o deputado falou, o último bastião onde alguém que está abandonado pela sociedade, abandonado pela família, que tem um cuidado especial, deveria estar ali acolhido. Aí você tem essa instituição que lá dentro você tem nutricionista, você tem médico, você tem psicólogo, que não recebem salário. Aí aquelas pessoas que têm um papel social importante, não recebem o insumo para aquilo se manter, aí elas começam a, num ciclo virtuoso e vicioso, pedir ajuda às outras entidades, a pessoas, aos familiares, gerando uma grave crise. Aí você pega um órgão de controle que não fiscaliza e não consegue detectar a falta de repasse da verba pública, na atenção ao idoso. Há uma necessidade de reformulação importante. Aí a questão do papel do Poder Legislativo com a comissão que fiscaliza. O Poder Legislativo tem também um papel de fiscalizar. E aí você tem a comissão de pessoas com necessidades, que é um papel que ela vai, efetivamente, nos locais como aconteceu na Assembleia Legislativa, audiências públicas denunciando que, olha, o Estado não está controlando. E o que mais nos chama a atenção é que os órgãos de controle, não, pela sua normatização, pela sua dinâmica de olhar números, só está olhando a ponta já, o leite já derramado, não anteriormente, porque é muito grave. Você tem execução orçamentária, você tem um dinheiro para se gastar, esse dinheiro vai sendo acompanhado. O órgão de controle, ao verificar que não há um repasse para um hospital, para um asilo, opa, ali não é lucro. Ali você tem um investimento social em pessoas que contribuíram com o dinheiro ou não contribuíram com o dinheiro, mas tem um ganho social. Imagine você em casa com o seu pai, com a sua mãe doente, recebendo um salário mínimo que o Estado não paga o salário daquela pessoa. Você não tem o dinheiro que você contribuiu da toda, você não tem o dinheiro no abrigo, você não tem comida. Pessoas estão passando fome, morrendo de calor, inclusive. Exato, exato. Porque essas coisas, elas não acontecem da noite para o dia. Para chegar no Estado que a gente está agora, nos abrigos, nessas instituições, e tantas outras questões, mas o nosso foco hoje é que são os abrigos, o atendimento às pessoas com necessidade. Quer dizer, para se chegar no Estado que a gente está, isso tem um caminho. E aí, não dá para a gente também só atribuir, não estou tirando culpa de ninguém não, tá? Ou responsabilidade. Eu vou falar em responsabilidade, não em culpa de ninguém, nem do governo, nem nada. Mas, é... E cadê o resto da estrutura que está aí para garantir que as coisas aconteçam? Isso dá uma angústia muito grande, né? Falta fraternidade para olharmos a coisa pública como se ela fosse também. Apesar de eu não estar envolvido, ela também é da minha responsabilidade. O Zenobe disse bem, na ausência desses números todos, o que acontece na realidade é que o idoso morre. A criança morre. Morre por falta de alimento na sonda. O idoso morre por falta de atenção. Morre, morre de calor, morre de fome. Então, essa realidade é um pouco mostrar para as pessoas que a política não é só de quem tem mandato. A política é quem também está do outro lado assistindo a TV, quem não tem o problema do idoso na sua casa, mas aquele idoso que está no abrigo, ele precisa ser um pouco o meu problema também. Quando eu luto por uma qualidade de vida, por uma política séria, a vida daquele homem, daquela mulher, daquela criança vai melhorar. Verdade. E além dessa questão, né, da nossa participação como cidadão, como cidadã, é a nossa participação também aqui através dos nossos políticos, né, dos nossos representantes. Olha, quem está falando é um deputado, tá? É um deputado, é alguém que está lá e pode fazer diferença e pelo menos tem buscado fazer diferença, né, buscado fazer diferença. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, eu vou para o intervalo, eu queria voltar e entender um pouquinho mais da sua proposta, né, do trabalho dessa questão aí da comissão de pessoa com deficiência. A proposta desse trabalho e aqui é a quem ele se direciona e como isso também, o seu olhar para essa questão dos abrigos. eu não consigo entender que quase a totalidade dos abrigos para todas as faixas não estejam cumprindo uma lei, algo que é obrigatório de ser cumprido e ninguém cumpre. E aí, faz o quê? Depois do intervalo. Vamos lá. Hoje aqui conversando sobre abrigos, né, uma instituição que tem a maior importância que mais, que na verdade, como tantas coisas no nosso país, vem aí enfrentando processos de muita dificuldade de não atendimento à população, naquilo que a população realmente necessita. está aqui com o representante do governo, representante do poder também, mas também participante de uma comissão focada em pessoas com necessidades especiais, né, pessoas com deficiências. Fala um pouquinho para a gente disso. Como é que a gente chega até essa situação? Qual é o papel da sua comissão? Celeste, eu participo dessa comissão, já estou no meu segundo mandato. Desde 2010, eu presido a comissão na Assembleia, eu já era o presidente quando vereador na cidade do Rio em 2004, e, portanto, é um trabalho que tem sido o foco prioritário dessa luta, que já dura aí bastante tempo. A comissão, ela tem uma função de fiscalizar as ações do Poder Executivo e fazer algumas proposições legislativas para melhorar esse sistema. Como eu estava dizendo no primeiro bloco, aliás, você citou um detalhe importante da fala de uma senhora, esse modelo que a rede quer extinguir, que é o de asilamento, há uma proposta nova no Brasil, que é justamente o que a gente chama de casa de convivência dia, que é justamente a proposta de que uma família tenha a oportunidade de ter um lugar no Estado, onde ele leve o idoso, o seu idoso, para ter convivência com outras pessoas. Ocupe o seu dia, como se nós estivéssemos falando, assim, para você que está em casa, uma creche para idoso. Essa é a melhor fala, essa é a melhor modalidade, onde a pessoa pode levar o seu idoso, o seu pai, a sua mãe, onde ele pode ter serviço nutricional, serviço de terapia ocupacional, fisioterapia, tratamento médico, convivência e volta para casa para conviver com os seus à noite. Esse é o melhor modelo que existe. O abrigo, esse abrigo onde a pessoa dorme e fica, ou são os casos de altíssima complexidade, onde a doença já acamou aquela pessoa, ou nos casos de abandono pleno. Mas o Estado não pode não ter os dois modelos, ele tem que apoiar esses dois modelos. A Comissão da Pessoa com Deficiência defende esse modelo híbrido, que é onde o Estado amplia o seu atendimento para essa população. A demanda é enorme de mulheres e maridos que precisam trabalhar, mas querem dar qualidade de vida, não querem deixar, por exemplo, seus pais idosos em casa sem fazer nada. Isso gera depressão, isso gera sentimento de morte, e muitos levando a óbito. A óbito, por exemplo, levando as pessoas ao suicídio, porque já se sentem inúteis, se sentem a um peso para a sua família, levando a depressões extremas e que é preciso que o Estado seja atento para isso. Num abrigo do Rio de Janeiro, recentemente, o idoso abandonado, com água ardente e cigarro, por falta de atenção, porque o Estado, nessa calamidade, demitiu as pessoas. Ele acidentalmente colocou fogo no seu próprio corpo e ele veio a falecer na frente dos outros idosos. Em que estado nós estamos, se não é para defender a vida dessas pessoas? É verdade, né? E aí, uma situação dessa, isso traz uma insegurança, uma insegurança brutal. Eu, por exemplo, eu fico assim achando, na minha opinião, o modelo de abrigo ou... Convivência dia. As casas de convivência, né? Das casas de convivência, elas são ideais, porque você vai ter, quer seja o adolescente, quer seja a criança, quer seja o idoso, especialmente, vamos falar do idoso, ele, em vez de ficar muitas vezes em casa, como você mesmo citou, sozinho, ele vai ter um ambiente onde ele pode conversar. Uma dinâmica. Com todas as pessoas que você fala, quando você fala, vai para um abrigo, vai para uma casa de convivência, você está indo para a morte, né? Como se você estivesse sendo alijado da sociedade. Nem os particulares estão bons, os abrigos públicos estão em frangalho. Isso é que me causa maior estranheza, porque se paga uma grana, tem abrigo aí cobrando 10 mil reais, 15 mil reais por mês, e mesmo esses particulares, eles não cumprem a lei. Celeste, falta vontade política do gestor público. Porque, como nós olhamos o Brasil como um todo, a riqueza, a quantidade de dinheiro, e isenções que foram feitas aqui no Rio de Janeiro para determinados setores de, você vê, joalheria, até casa de prostituição teve isenção no Rio de Janeiro. E aí você observa, no Rio de Janeiro, salvo engano, em torno de 46 milhões de reais ao ano, você paga a rede FIA e você resolve o problema todo. Queridos ouvintes, no Rio de Janeiro, imagina o Brasil, é pouco dinheiro, é o dinheiro que o governo gasta erradamente na publicidade, fazendo propaganda, às vezes financiando, como eu vi lá em Niterói, campeonato de peteca na praia de Caraí, a Petrobras financiando isso. Olha, a Petrobras, no auge da pujança no Rio de Janeiro, antes dessa crise toda, da Lava Jato chegar lá e tirar os gatunos lá de dentro, financiando peteca na praia de Caraí, em Niterói. Eu não sei, aí no Nordeste também tinha financiamento desse tipo de coisa. Ou seja, dinheiro público para colocar onde precisa é a sensibilidade política. Eu estava conversando aqui nos bastidores com o deputado Márcio, você viu o Detran do Rio de Janeiro, um órgão de trânsito que tem no seu estado também. O call center dele e o serviço de correspondência dá em torno de 46 milhões, que pagaria um ano de todo o custo da rede do Rio de Janeiro, onde você atende milhares de pessoas. E aí a questão, nós estamos falando de idoso. Aonde, quando você colocou muito bem, eu tenho idoso, eu não tenho mais o que fazer. A angústia é que fica dentro de casa. Eu tenho que trabalhar e você se sente como filho, uma pessoa ruim, meu filho não tem mais como tomar conta, eu tenho que trabalhar para poder pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar o cuidador, que eu preciso, porque eu preciso sair. Aí eu penso, vou no estado. Você vai no estado, você chega em um local sujo, um local abandonado, mau cheiro, um verdadeiro local de desovar a pessoa, como se fosse um cemitério, não um local de alegria. Há o que? É uma inversão de valor na política pública. Precisamos que você que está em casa, no momento, no processo político, cobre dos seus políticos. Olha só, como é que é o orçamento? Eu quero olhar a vontade política, eu olho o orçamento do estado. Vamos olhar o orçamento do estado. Não existe hoje uma regra mínima, como tem a saúde, por exemplo. A saúde, 12% tem que, no mínimo, se colocar para a saúde. Então, o que fazer? O deputado Márcio tem uma bandeira que ele levanta na Assembleia Legislativa, que é um orçamento específico para a Assembleia Legislativa. Mínimo de 5%. Quer dizer, a gente tem, se a assistência social não olhar para esse público, nós vamos fazer com que o estado, mais do que descaso, haja com crueldade na vida dessas pessoas. Porque as pessoas sofrem, sofrem, já sofrem o abandono. Imagina sofrer na carne, por exemplo, a maldade de ser maltratado. E assim, quando a gente fala dessa questão de orçamento, em algum momento, o governo já teve a preocupação, por exemplo, de fazer conta, no sentido de investir em questões como essa, de abrigos, de locais decentes, versus, que isso seria um investimento que a gente pode chamar preventivo, versus o que ele gasta com saúde, com saúde no sentido de tratamento, de doenças, etc. Quer dizer, será que a gente não pode ser preventivo em vez de ser reativo? Você falou uma coisa. Como mudar a mentalidade? Ontem eu conversava com um secretário, alguns dias atrás, eu conversei com um secretário de saúde do município, do Rio. novo, ele está muito empenhado, o doutor Carlos Eduardo, foi meu colega vereador, hoje eu sou deputado, ele continua vereador, e a gente conversava sobre isso, e ele dizia, Márcio, a minha preocupação é que os idosos, em estado grave, que estão na ausência deste equipamento, que não é culpa dele, ele assumiu agora, na ausência deste equipamento, este idoso, ele ocupa o leito do hospital, que deveria ser um leito de transição. Claro. E o que eu quero dizer aqui, não é um problema que ele esteja lá, no sentido de que ele é um ser humano e merece ser tratado. O que eu quero dizer é que, quando você não tem um abrigo específico, que gere cuidados adequados para esse idoso, que necessita de um leito com continuidade avançada, mais tempo, ele vai ocupar um leito de hospital, por exemplo, para um acidentado. Então, isso é um equívoco da política, você acaba gastando mais dinheiro do que se otimizasse num equipamento onde você estaria gastando, investindo melhor, aí não é gasto, investindo melhor para dar mais qualidade de vida para esse cidadão. Porque, inclusive, a questão do ambiente, desse idoso estar num ambiente... Sem dúvida. ...de convivência, estar no hospital, faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Porque quem é que gosta de ficar um século no hospital, naquele ambiente de hospital... Você humaniza o ambiente do abrigo. Exato. No hospital, infelizmente, você não consegue humanizar. Correndo risco, inclusive, de outras doenças, de infecções... É verdade. ...e questões dessa ordem como um todo. O que a gente pode, deve fazer para mudar esse tipo de situação? Quais são as maiores dificuldades de se promover mudança nessa qualidade ou nessas condições que a gente tem hoje nos abrigos? Celeste, eu acho que parte, primeiramente, da mudança da mentalidade do gestor público. Porque ele é o gestor que arrecada todos os recursos. Eu estou falando do Poder Executivo. Além dos órgãos, do outro poder, do Poder Legislativo Fiscaliza, do Ministério Público, tem um papel fundamental que no Rio de Janeiro tem proposto ações, audiências com a comissão na questão de tentar punir as pessoas que não fazem. Mas a questão é de mentalidade do gestor para poder entender a lógica de recurso público como uma loja da assistência social da proteção da criança, da proteção dos vulneráveis. Porque nós temos os autistas, quem tem um filho autista, você que está em casa, que tem um filho com uma paralisia cerebral, a dificuldade dele levar, a locomoção não tem, vai no hospital, não é atendido. Olha só, a pessoa está no abrigo, uma dificuldade. Ficou doente, ele não tem uma prioridade no hospital, ele já está afastado, aí você não tem recurso para você levar para um atendimento, ele não tem uma prioridade específica na fila. Ou seja, há uma inversão de política pública da importância, você que está em casa, você que está nos ouvindo, que você possa, numa nova corrente, de mudar, e também tem o seguinte, não é só a questão do Estado, nós temos aqui, igrejas católicas, evangélicas, os diversos segmentos da sociedade, você procure saber na tua cidade, aonde tem um abrigo no seu bairro, e faça ali um mutirão, o Estado não fez? Vamos pegar a minha comunidade, e vamos lá, final de semana, vamos pintar, vamos levar uma roupa, vamos fazer aquilo que é comum, conversar, tocar uma música, contar histórias, porque aquelas pessoas estão lá, tem uma vida toda para nos ajudar, não podemos abandonar os nossos idosos, o Brasil tem que mudar essa mentalidade. Zenob, você falou uma coisa, fez lembrar uma situação, tem uma, eu tenho um colega de trabalho aqui, e a esposa, eles têm, o Fred e a Alessandra, eles têm uma filhinha nova agora, a criança nasceu há pouco tempo, e a Alessandra mora perto de um abrigo, e ela começou a desenvolver uma questão de fazer visita a esse abrigo, e leva a filhinha, para chegar lá e conversar com os idosos, e brincar com eles, e ela tem sido extremamente abençoada com esse tipo de atitude, porque é um momento de alegria, é um momento de prazer, é um momento que eles têm o contato também com crianças, etc. Então, é uma atitude humana de nós podermos dedicar um tempo para interagir, para ajudar em mutirões numa hora de tanta dificuldade, também faz parte, sem querer tirar aqui a responsabilidade do Estado. Eu tenho uma curiosidade, de quem é a responsabilidade de cuidar dos diferentes abrigos, quer seja aqui no Rio de Janeiro, porque eu acho que aí a realidade é válida não só aqui, mas para todo o Brasil. De quem é essa responsabilidade, logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Isso aí, né? A gente tem visto, tinha uma pessoa que vinha sempre aqui no Cabeça Pra Cima e ela costumava dizer, a pastora Sandra, e ela costumava dizer assim, o governo dá aquilo que o povo efetivamente pede. Então, quando a gente tem uma postura, né, de posicionar... Aliás, a gente tem visto muito isso, isso dá resultado. Atualmente, a gente brasileiro, a gente tem se mobilizado um pouco mais, tem começado a colocar a vontade, a intenção, a ocupar espaços, né, dentro do campo ou interagindo com os nossos representantes políticos, e isso vem mostrando resultados positivos. Então, é algo que a gente não pode perder. A gente tem que evoluir para crescer, para melhorar e para realmente fazer acontecer o que a gente chama das políticas públicas, porque a gente vê, e aí com vocês dois mesmo, né, a gente vê que o Brasil é tão bom de fazer leis, de criar projetos, ideias assim, fantásticas, mas na hora de colocar em prática esse negócio, parece que não funciona, né, não consegue acontecer. Vamos começar pela responsabilidade. O que é a responsabilidade? Eu acho que a responsabilidade, eu sempre disse, há uma frase que permeia a minha vida, que o problema da política no Brasil não está na política, está em alguns políticos. Ou seja, está no coração do homem. O problema não está o que vem de fora, a gente conhece um pouco a palavra e sabe que o problema é o que está no coração de cada um. E, portanto, a única maneira de mudar essa sociedade é quando a sociedade decide fazer parte dela cada uma da sua maneira, seja numa data parlamentar, seja numa consultoria jurídica, seja num programa de TV, seja à frente ou atrás das câmeras ou numa bancada, ou mesmo quando a gente executa qualquer serviço doméstico, tudo é política. Desde quando se compra o pãozinho de manhã, tudo é política. então, portanto, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte em todos os momentos. Nesse caso específico, a sociedade não pode não, não pode fechar os olhos, tem que denunciar, tem que visitar, tem que fazer a sua parte. Eu, 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 eu sou apaixonado por a palavra de Paulo em Romanos, que diz, aquele que abandona os seus é um renegado. Essa palavra renegado nos faz pensar muito sobre o nosso papel, né, no que a gente espera como um legado de vida. se eu abandono os meus, ou seja, eu abandono os meus da minha casa, minha mãe, meu pai, não, esses eu não abandono, mas aquele que está no abrigo não faz parte da minha vida, portanto, eu posso abandoná-lo. Será? Será que aquele que está lá também não é meu? No sentido, será que essa palavra que... A nossa visão de humanidade, né? Também não me pertence, de alguma maneira eu não posso agir, mesmo não sendo ele meu parente, mesmo não sendo esse idoso que morreu, o senhor Carlos Alberto. Será que ele não tem nada a ver comigo? Será que de alguma maneira o senhor Carlos Alberto não pode fazer parte da vida do Márcio? E fez. Meu mandato, o nosso trabalho tem sido para defender a vida daquele senhor Carlos Alberto do que eu nunca conheci, nunca vi. Mas a morte dele mexeu comigo e vai continuar mexendo. Então, não é possível que as pessoas simplesmente achem que o problema e a morte do outro não faça parte. Acho que a responsabilidade é de todo mundo. O que esperar em termos de mudança da situação que temos hoje? A gente já tem uma população que ela está envelhecendo e ficando mais velha como um todo, né? A questão da longevidade, as pessoas vivendo mais e a gente fica imaginando que isso é uma coisa que precisa ser cuidada pela população como um todo, pelos nossos governantes. A gente tem que olhar para o futuro e eu acho que é muito importante que os mais jovens eles possam pensar que cuidar disso é cuidar de si mesmo porque uma coisa inevitável, né? A velhice chega para todo mundo, só se você morrer antes, mas ela chega e a gente tem que cuidar. O que a gente fizer é em benefício de nós mesmos. O que os jovens fizerem nesse sentido até dessa presença de ajudar nos espaços de abrigo, isso pode ser o desenvolvimento de uma cultura que amanhã pode ser você. Né, Zé Márcio? Eu acho muito importante a sua fala e esse programa hoje ele tem uma repercussão muito relevante sobre o posto de conscientizar você que está em casa, como o deputado Márcio falou, que é uma obrigação de todos. A gente olhando o Brasil, eu acho que essa ideia que você tem defendido na questão de olhar o orçamento público, que o orçamento vai direcionar as políticas públicas em curso. Não se faz política pública sem dinheiro. Então, a partir do momento que nós criamos uma época CPMF, Imposto para a Saúde que nunca foi, onde você tem um orçamento que os governantes têm que colocar pelo menos 12% no mínimo de dinheiro na saúde, aí você não tem na área da assistência social um valor mínimo, ou seja, o governante, o gestor que vai chegar para administrar coisa pública, ele tem que saber, olha, eu tenho que no mínimo colocar recurso, dinheiro para alocação dos abrigos, da questão das pessoas com necessidades especiais, os hospitais terem um cuidado específico no tratamento do idoso, porque é diferente quando você está internado, por exemplo, alguém vai te dar um banho para um adolescente do que um idoso. Há um constrangimento, há uma particularidade que a sociedade precisa entender. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos criticados por alguns e outros não, mas quando você vai, por exemplo, nos parques que tem lá em Orlando, você vê uma política pública para idosos, os idosos trabalhando. um espaço específico e é muito bonito porque a criança é recepcionada ali na entrada dos parques, na lanchonete, pessoas com 80 anos que estão no vigor, estão ali o que? Trocando. E falta no Brasil hoje uma política mais agressiva sob o ponto de vista de inclusão da pessoa que necessita trabalhar numa carga horária diferenciada. Então, a política pública não só no investimento de dinheiro, mas sob o ponto de vista de inclusão do idoso, redução de cargos sociais para quem contrata idoso naquela faixa etária, porque você vai tirar ele de casa, vai trabalhar, por exemplo, quatro horas e vai estar ali se relacionando, dando uma contribuição porque muitas vezes, Márcio, é uma palavra que ele lhe dá que vai lhe dar um ensinamento para a vida toda que nós não aprendemos nos bancos escolares. E é mais barato, essa palavra é ruim, mas é mais econômico para o Estado investir nisso do que abrir um abrigo para que esse idoso que se sente inútil vá morar no abrigo. Se você o socializa e faz com que ele participe e contribua com a sociedade, você evita que ele ocupe esse espaço. E assim, não necessariamente pela, eu vou colocar assim, necessidade de dinheiro, de ganhar dinheiro. Eu outro dia vi um filme super interessante, recomendo, se você quiser ver, é O Senhor Estagiário. Muito, muito, muito bom. Porque ele vai tratar disso, um cara que ele foi, inclusive, CEO de uma grande empresa, depois ele se aposenta e ele na inquietude, já idoso, mas cheio de vigor, faz o quê? Então, ele se candidata para ser estagiário numa empresa e vai ser estagiário. E naquela posição, ele é da maior relevância no sentido de suporte, aconselhamento, ajudar, no encaminhamento até de posturas, etc., tomada de decisão. Ele chega ali, ele está querendo ser útil, simplesmente, e isso, políticas públicas poderiam incentivar e não olhar para o idoso como alguém que já deu o que tinha que dar, já agora está final de vida, reta final e a gente realmente precisa... E você observa a discussão hoje sobre a previdência, a longevidade, aumentar, a pessoa vai se aposentar, o custo maior, quase que você trabalha a vida toda e não usufrui, quando na verdade, não apenas olhar isso, olhar do idoso com qualidade de vida. O Evangelho de João, João 10, 10 de Jesus, falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E ter vida em abundância é você poder ser útil à sociedade, com saúde, porque é muito triste. Todos nós temos um vovô e uma vovó. A minha mãe tem 74 anos de idade, então está com saúde, mas vai chegar um momento, ela já está com as suas limitações normais. E o que fazer? Daqui a um tempo, como fazer? Como cuidar? Na casa de todo mundo tem um idoso. Nós devemos dar carinho, amor, e o Estado tem que entrar com esse papel social relevante para inserir essas pessoas e dar dignidade. Agora, como é que a gente faz? É para o deputado, essa pergunta tem que ser para ele, desculpa, mas como é que a gente faz quando se faz um orçamento com designação de verba, etc., e aí o gestor principal, ele não entrega a verba, nem por falta, não. Mesmo quando tinha, mesmo quando, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tinha o recurso aí, mas ele não passa, por exemplo, a educação, né? O governador está sendo aí questionado disso. Ele não passa a verba que tinha que passar. Como é que a gente faz? Olha, Celeste, eu defendo, eu sou muito duro com as palavras em algumas questões. Eu acho que pessoas que descumprem lei de responsabilidade nesse sentido e que a causa da lei de responsabilidade, o descumprimento, pode levar à morte de pessoas, a pessoa tem que ir para a cadeia. Porque isso não é simplesmente uma violação, uma violação administrativa. Não estamos tratando só de números que se enganarem, eu enganei no número. Quando eu não faço isso, as pessoas matam outras pessoas. Quando esse doce, o Carlos Alberto, morreu queimado no abrigo do Cristo do Diretor, nós abrimos o inquérito por homicídio. Alguém tem que responder por esse crime. Concordo. Porque se alguém se omitiu no dever objetivo de cuidado, aqui um pouquinho da nossa linha do direito, é homicídio culposo. No mínimo culposo. Alguém se omitiu no atendimento daquele senhor de tal maneira que o levou à morte. Portanto, isso não é simplesmente descaso. Descaso é quando eu me esqueço de colocar o tapete na minha casa. E aí eu vou e está sujo porque eu não botei o tapete. Isso é descaso. Isso é crime o que aconteceu. Então, nós entramos com quatro ações do Ministério Público e da Defensoria, um inquérito policial pedindo a prisão dos responsáveis. É assim que o Brasil vai mudar. Quando pessoas que cometem crimes de violação de omissão forem para a cadeia. Perfeito. Tenho que ir para o nosso intervalo. Eu vou dar mais uma paradinha e aí a gente já volta para o nosso bloco final. E aí eu queria que vocês nos dessem uma palavra de esperança. O que a gente pode esperar de reversão dessa situação, por exemplo, dos abrigos no nosso país. Se é efetivamente possível mudar e como. Está legal? Vamos lá. Isso aí, gente. A gente... Uma das coisas importantes é a gente poder ter esperança. A gente poder olhar para frente, ter esperança de mudança. Uma coisa positiva que eu particularmente considero positiva, a gente está aí com uma nova gestão na Prefeitura, um novo momento, sempre é um momento de esperança. Será que o nosso prefeito, você que é conselheiro do prefeito aqui do Rio de Janeiro, será que o nosso prefeito, ele vai estar atento a essa questão da deterioração dos abrigos que a gente está tendo? Será que ele vai estar preocupado com isso? Tem alguma questão orçamentária, alguma dedicação orçamentária para essa? Eu acho, assim, que o prefeito Crivella é uma pessoa muito sensível pela sua história de vida. Ele foi missionário na África, ele sabe o que é a pobreza, ele sabe a diferença, ele fez um trabalho na fazenda Canaã importantíssimo que ele até mostrou ao longo da sua vida. Então, a sua formação de vida pessoal, eu acho que o inspira a ter um cuidado com o olhar do deficiente. Foi um homem que foi senador, tem uma experiência, não é um jovem com 30 anos de idade, então eu acredito muito que o Crivella, diante dos desafios orçamentários que recebeu, ele vai dar um olhar específico por isso. E também fico feliz porque eu vejo o Márcio que eu já acompanho há muitos anos direcionando um pouco dessa política pública. Eu acho que o Crivella tem vontade, tem desafios para ser feito, consertar essa inversão de valores, uma mudança de mentalidade e no Rio de Janeiro eu acredito, como você no seu município verificar nas câmaras de vereadores, eu acho que vai por aí, eu acredito muito, sou muito otimista que nós vamos dar um salto grande nessa questão da política pública. Eu sou deputado e portanto meus compromissos, a minha responsabilidade ela permeia o estado do Rio de Janeiro, mas o prefeito Crivella quando me chamou ele me convidou para aconselhá-lo nessa área da pessoa com deficiência, nessa área específica pela nossa experiência, o deputado Otávio Leite também, que é um deputado federal também foi chamado, não há nenhum vínculo de remuneração, não há nada que me obrigue a fazer parte do, eu não sou do governo Crivella, eu sou uma espécie de conselheiro, muito mais um aconselhador da política. Achei muito humilde, muito... Usar a tua experiência, eu tenho expertise nessa questão. parte dele nos fazer o convite e eu me dispus a ajudá-lo e eu também estou muito otimista, o slogan dele é cuidar das pessoas, acho que esse momento eu vejo um prefeito que está disposto a fazer isso, agora também eu tenho como obrigação parlamentar de cobrar isso, como eu não há vínculo remuneratório, como eu não faço parte do governo, eu me isento completamente de poder fazer cobranças e a gente vai caminhar junto nisso. Agora, para você que nos acompanha em todo o Brasil, a minha mensagem de esperança é procurem os seus vereadores, procurem os seus deputados, forcem o debate parlamentar dentro das casas num fórum para os mais vulneráveis, para que eles sejam acolhidos. Busque o seu prefeito, não fique na sua casa. Nós temos mais de 20 audiências públicas aqui no Rio de Janeiro com a participação da sociedade civil, como tem sido rico e é assim que a gente está virando os casos de abandono para casos de vitória. A participação da sociedade é a nossa maior esperança. E assim, eu queria pegar um pouquinho do que você já disse antes com o que você está falando agora no sentido de se cada um de nós, enquanto cidadão, entender que a gente não deve, não pode olhar só para o nosso umbigo, mas a gente tem que olhar para o todo, quer dizer, olhar para aquele idoso que não é necessariamente da minha família, mas é um idoso, ele está dentro de um bloco que precisa ser cuidado. E a gente for lá e a gente exigir, a gente questionar, a gente vai poder, já viu que a gente consegue mudar esse jogo. O Brasil está mudando. O Brasil está mudando. Porque o brasileiro mudou. É isso aí. Eu queria, inclusive, aproveitar hoje, hoje é 1º de março, o dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria aproveitar para pedir para você que você ore, sim, pelo prefeito Marcelo Crivella, alguém que precisa da nossa oração para que ele possa exercer um mandato de bênção para essa cidade. O inimigo tem ficado furioso com o Rio de Janeiro. A gente vê isso, vê o que está acontecendo aqui, mas a oração tem poder e a gente precisa orar pelos nossos governantes. Então, Rio de Janeiro, dia do aniversário da cidade, que seja um dia de bênção, que a gente possa fazer, se apossar, porque o senhor disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ajoelhar e orar e seguir os meus mandamentos, eu ouvirei. Eu vou dar um testemunho sobre o prefeito. Eu estive várias vezes com ele, mas uma das vezes no seu gabinete eu vi sobre a sua mesa a palavra de Deus aberta. Eu nunca tinha visto isso na mesa de nenhum membro do Poder Executivo. E eu creio que um homem guiado pela palavra, que coloca essa palavra a serviço do povo, mesmo do povo que não crê, pode fazer a mudança necessária que o Rio de Janeiro precisa. Por isso, vamos dar essa volta de confiança ao nosso prefeito. Celeste, eu, assim, aproveitando essa audiência importante, eu quero conclamar você que está em casa, seja católico, evangélico, espírito ou ateu, mas que participe de alguma organização da sociedade civil. Nós falamos aqui no início do programa do bloco anterior sobre a importância de você identificar no seu bairro a questão do abrigo, seja de criança, seja de uma creche ou seja de um idoso, para que você possa ir lá ver, identificar a necessidade. Sabe por quê? Às vezes, um quilo de arroz vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Isso é muito simples. Você se reúne em família, vamos lá levar uma roupa, porque tem uma crise, tem um problema, vai resolver de um dia para o outro? Não. Mas se eu me envolvo e vou naquele local e procuro saber, a primeira coisa é fiscalizar, porque quando você começa a ir lá, o gestor daquele abrigo se tiver alguma coisa errada, ele vai ter que se mexer. Por que está sujo? Por que não tem um colchão? Por que tem um mau cheiro no banheiro? E aí você vai na Câmara de Vereador, vai no Conselho Municipal e começa a se envolver. Sabe por quê? Amanhã, eu e você vamos ficar idosos e possivelmente precisaremos desse local de refúgio que hoje você não precisa, mas existem pessoas que precisam. Então, nós vamos fazer a diferença. É isso aí. Eu acho que a gente precisa realmente fazer essa diferença. Eu vou encerrar o programa, quero já agradecer a presença e participação de vocês, mas quero aproveitar vocês aqui também para, junto com vocês e junto com o nosso público, mandar aqui os nossos parabéns para a Rebeca, querida, que hoje faz aniversário, né? Então, cabeça para cima, não podia ficar de fora dessa questão e está dizendo para você, Rebeca, você é muito querida, nós te amamos e rogamos a Deus que Ele te cubra de bênção, de graça e de misericórdia em todos os dias da tua vida, viu? Parabéns para você! Tudo bom. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês e a possibilidade da gente refletir aqui. Muito obrigado. Se quiseram acompanhar um pouco da nossa história, Márcio Pacheco RJ no Facebook tem toda a nossa caminhada. Obrigado. Perfeito. Obrigada a você. Obrigada, Zenóbio. Celeste, é um prazer enorme participar desse programa e também especial aniversário da Rebeca Câmara, uma pessoa tão carinhosa, amiga, Deus abençoe a tua vida e me sinto privilegiado. Já vim aqui algumas vezes de participar de um programa tão importante porque eu sei que daqui a alguns anos eu vou estar ouvindo esse programa já com um pouco mais de cabelo branco e sabendo que por causa desse programa a mudança foi feita, começando através da sua vida. É isso aí. É isso que a gente espera, né? É esse o nosso papel efetivamente. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada a você também que está participando conosco aí em casa e a gente termina o programa com boa música cantada pelo Diego Nobre. Paz. Sonhos que ficaram, perdidos no caminho projetos incompletos que não saíram do papel Palavras de derrotas te fizeram desanimar É preciso reagir Não basta apenas lamentar Pois o Deus que te deu vida te escolheu pra triunfar Levante a cabeça Não olhe pra trás Deus poderoso te ama demais Faça a diferença Faça a diferença Nessa geração Aos olhos de Deus Você é campeão Levante a cabeça Não olhe pra trás Deus poderoso te ama demais Faça a diferença Nessa geração Nessa geração Nessa geração Aos olhos de Deus Você é campeão Palavras de derrotas Palavras de derrotas Te fizeram desanimar É preciso reagir Não basta apenas lamentar Pois o Deus que te deu vida Te escolheu pra triunfar Levante a cabeça Não olhe pra trás Deus poderoso te ama demais Faça a diferença Nessa geração Aos olhos de Deus Você é campeão Levante a cabeça Não olhe pra trás Deus poderoso te ama demais Faça a diferença Nessa geração Nessa geração Aos olhos de Deus Você é campeão Ele é fiel pra cumprir Tudo que te prometeu Prossiga, confia Teu alma é Jesus E o milagre vai acontecer Ele te ama demais Deus poderoso te ama demais